Você tem que entender que o que aumenta o teu poder de fogo contra as investidas de satanás na tua família é quando você dá mão e oração e ora junto com a tua esposa. É concordância. Exatamente. É concordância. Então, cuida da sua casa. Como sacerdote do seu lar, você tem a responsabilidade de cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. A coisa mais importante hoje é ter uma geração forte. Filhos são flecha nas mãos do Senhor. Eles não vão errar o alvo. O seu filho não vai errar o alvo. E eu termino dizendo, a nossa boca tem poder de vida e de morte. De benção e de maldição. Então, muitas vezes com as nossas palavras, nós estamos destruindo a nossa casa. Destruindo a nossa família. Quebrando o coração da nossa esposa, o coração dos nossos filhos. Em dez segundos de ira, você pode liberar palavras que vão destruir aquilo que você demorou anos a construir. Seja moderado. Cuidado com o que você fala. Edifique a sua casa. Porque dessa forma, a sua família vai ser abençoada. Que a sua boca seja para glorificar e exaltar o Senhor. E que a sua oração seja realmente para gladiar contra o inferno. Não contra a sua esposa, contra seus filhos, contra seu lar. Que Deus te abençoe. Que bom estar com você nessa manhã.